E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como colocar a cabeça database Em resumo, o que é o cabeça database? É você pegar qualquer cabeça e um site específico e colocar no seu servidor Pode ficar de boa, estarei mostrando como funciona Mas antes de tudo, preciso fazer a propaganda da maior empresa de hospedagem A melhor empresa de hospedagem é a Premium Host, link na descrição Pessoal, nós temos duas localizações atual, São Paulo e Canadá Você escolhe qual plano que você quer, lembrando que a gente já está dando desconto Aqui tem as informações e aqui tem as informações do desconto Então você do outro lado está procurando o serviço de hospedagem Vinha pra Premium Host que tem o melhor suporte da comunidade Minecraft O plugin que a gente vai utilizar é o cabeça database em tradução livre Em português livre E é o seguinte, ele é pago, só que o que acontece? O que esse plugin faz? Ele praticamente pega as cabeças De um site que é esse aqui, olha só É desse site aqui onde você pode pegar cabeças personalizadas E caso vocês queiram saber, sim, eu já fiz vídeo sobre esse site específico Então aqui você consegue ver todas as cabeças personalizáveis E você pode utilizar no seu servidor Mas a diferença agora é que tem um plugin Beleza? Você se você quiser comprar, vai estar o link na descrição para quem quiser adquirir O primeiro comando que a gente vai utilizar é Deixa eu ver aqui Vai ser o HDB No caso é o Dando de Dados A primeira vez que você for abrir o sistema de cabeça Praticamente vai demorar um pouco Porque ele está carregando muitas cabeças Para vocês terem ideia, a mais recente com a última atualização São 38 cabeças para você selecionar Aqui nós temos a variada Nós temos o alfabeto Animais Blocos Esse aqui eu não sei o que Eu acho que é detalhes Comida Esse aqui são humanos Humanos do Minecraft Emojis que são bem interessantes Monstros do Minecraft Plantas E esse aqui são custom serve e coisa Bom, vamos começar com bem aleatório mesmo Vamos começar com os animais, tá? Então são todos os animais do Minecraft, tá? Caso vocês queiram saber Tem outros animais que não tem no Minecraft Exemplo Esse Batman aqui Batman tem no Minecraft, né? Aqui ó As abelhinhas aqui também é interessante Você pode personalizar ele também, tá? Então fica bem legalzinho Bom, deixa eu voltar aqui para o início Vamos mostrar os blocos Os blocos são variados Lembrando que são 1286 blocos Então sim, você pode personalizar Da forma como quiser Então são todas personalizadas Você pode pegar Temos a cabeça Que no caso são cabeças de jogadores Sim, são cabeças variadas de jogadores São 9.051 cabeças Então provavelmente você vai conseguir Achar a sua cabeça Aqui no meio Beleza? Bom, Zap Eu estou mostrando as cabeças, né? Mas vamos simular que vamos pegar uma cabeça Bom, deixa eu pegar com o emoji Emoji bem legalzinho Aqui ó Tem um Discord aqui que é interessante Vamos simular que você do outro lado Tá? Quer pegar um emoji É só você clicar em cima Pronto, vai pegar Vou pegar esses aqui para você ver, tá? Eu vou avançar mais para casa Aqui a gente encontra mais alguma coisa Deixa eu pegar para esse aqui Olha só, nós chegamos na parte dos emojis Pega isso aqui E eu vou pegar isso aqui, beleza? Com os emojis na mão É só você colocar Ele no chão É só você fazer isso aqui E praticamente vai estar Ele bem organizado, tá? Essas aqui são as cabecinhas Que você coloca Caso vocês queiram saber Ah, dá para colocar algum comando Dentro delas Bom, pessoal Não, porque São cabeças Então são cabeças de coisas Então você pode utilizar da forma como quiser No meu caso Eu utilizei lá no meu mapa Para separar os animais Assim, meio que Eu sou letrando aqui um nome Deixa eu ver se eu tenho aqui Para ficar mais fácil Aqui eu vou mostrar para você ir lá Pronto, aqui ó Tá vendo aqui ó Eu coloquei vaca com as cabeças E coloquei galinha Olha só Coloquei galinha Eu coloquei com as cabecinhas aqui Então você pode personalizar da forma Como você quiser falar a verdade E pessoal Esse aqui foi o vídeo Falar a verdade Tomara que tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Lembrando Aconselho também Aproveitando Eu queria que vocês entrassem No maior grupo de configurações E criações da comunidade Minecraft É o ZC Pessoal Olha só A gente mudou o ícone agora Tá? Esse ícone aqui É o ícone mais privado mesmo do grupo Mas a gente está procurando um melhor Para falar a verdade Entra no grupo Vem em preferência E seleciona o que você quer ver Na nossa comunidade Exemplo Quer ver plugin? Seleciona o plugin Quer ver script? Seleciona o script Construções? Seleciona o design Design Discord e board Discord e board E live stream Que no caso é um conteúdo Já aqui no nosso canal Clique aqui Que logo abaixo Vai ter abas com os assuntos específicos Beleza? E novamente repito A Premium Rocha é a melhor empresa de hospedagem Da comunidade Minecraft Se você estiver procurando Aconselho a Premium Rocha Então terminando mais um vídeo por aqui Tomara que tenha gostado Gostei Dá um gostei Se inscreva no canal E até mais Tchau